E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite. A gente acabou de atualizar a loja aí, veio o pacotão morte aqui, robótica aí, bem show de bola essa skin aí. Eu acho que é da série, acho que é uma série, né? Morte e Rick aí, que tem o Rick Chances aí, já tá aí no passo de batalha, então chegou a skin dele aí. Mas primeiramente, se você puder vir aqui na loja de itens e apoiar o criador, minha tag é Coyote Space, vai estar me ajudando bastante, moçada. Muita gente deixou de me apoiar, se puder me apoiar comprando aí, eu agradeço do fundo do coração. Então tem o pacote aqui de 3.300 V-Bucks por 2.200 aí, ó. Eu simplesmente não curti a skin não, moçada. Que aí você escreva no comentário se você curtiu ou não. Então tá aí, ó, o Morty Robot. Tem aqui, ó, ele é robótico, uma mochila. Acho que não orna nada, mas tá bom aí. Então tem a mochila do Morty, tem também sua picareta, vou escutar o barulho aí. Aqui é uma cobra, cobra espacial aí, ó. Tem também o gesto. Cadê? Não vai mostrar o gesto? Aqui, ó. É, deve ter a música aí, tá sem por causa dos direitos autorais. E também tem o envelopamento aí, deixa eu alterar ele pelo modelo aí. Bem simplesinho o envelopamento aí, moçada. Eu, pelo menos, não curti aí o pacotão não. Então vamos ver aqui separado, tem ele por 1.500 V-Bucks aí, ó. Bem simplesinho, não ornou nada essa mochila aqui com ele, mas tá bom. Então vamos passar aqui também, tem a cobra espacial aí por 800 V-Bucks. Vamos ver se não é escutuado aí dela. Também tem Fica Tranquileira, acho que é assim que se fala, não falei o nome aí da música, por 500 V-Bucks. E o envelopamento aí por 500. Então tá aí na loja de itens aí o pacotão Morty ou Robótico. Também tá aí na loja de destaque, tá Patife, skinzinha aí presidiária em dois estilos. Deixa eu ver quantos estilos tem, tem nos dois estilos aí. Amarelo com preto e amarelo com branco. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Tem sua mochila bolsa da Catuca, Catuna, né? Eu já falo tudo errado aí. Também tá aí pilantra, skinzinha aí dos presidiários, nos dois estilos também. Sua mochila caixa forte, mochilinha da hora aí. Também tá aí polinizadores pessoais, acho que se fala. É uma mochila. Também tá aí coruja noturna. Vamos escutar o barulhinho. Tem da hora o barulho aí. A viagem estrelada. Clyde aí, ó. É um quadro. Vamos ver o que tem mais aqui. Cremozinho tá aí, ó. Bem show de bola. Também tá só a mochila raspadinha. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Picolé também tá na loja de itens. Vamos passar aqui o barulho. Quer dizer, vamos escutar o barulho dele aí. E sorvete voador também tá aí, ó moçada. Bem da hora aí. Envelopamento com feitos. Vamos passar aqui simplesinho por 300 V-Bucks. Deixa eu ver o que tem mais. Vamos ver a loja diária tá aí. Tá aí coringa, bem top aí nos 4 estilos dele aí, ó. Com as máscaras diferentes. Bem da hora aí essa skin. Sua mochila mala algemada. Bem da hora. Também 2 mil V-Bucks. Especialista em sobrevivência aí por 1.200 V-Bucks da temporada 1. Bem show essa skin aqui. Igual a skin feminina desse tipo. Bibam, bum aí, ó. A dancinha da série Icones também tá na loja de itens. Negativo. Temporada 5, 200 V-Bucks. Desossado, né? Por 500 V-Bucks também tá na loja de itens. E, pof, também tá aí. Deixa eu ver o que tem mais isso, ó. Vamos ver o que tá mais aqui embaixo. Continua aí o ótimo para o modo impostor. Continua, faz acho que uns 2 dias que tá aí essa aba aqui. Também tá a Mulher Maravilha que continua na loja de itens. O pacotão Lendas Corrompidas. Pacotão Sombras Surgindo. O pacotão aí Mestre do Magna. E o pacotão Infiltração Cibernética. Com o pacotão que já fazia um ano tá na loja de itens. E o pacotão A Última Risada, beleza? Então, é a loja de itens. Veio aí a skin do Morty. Acho que é Morty que fala, né? Morty. Eu falo tudo errado. Robótica aí, moçada. Se você for comprar, não se esqueça de pôr a tag, Coyotes P. Isso faz uma diferença pra mim. Só tenho a agradecer a todo mundo que tá apoiando. E um forte abraço e fica com Deus.